Música Estamos de volta com notícia da manhã hora certa pra você 7h36, hora certa da clínica Gastros Olha, pra falar em Gastros, hoje a gente tem aqui um assunto muito relacionado a isso Nós vamos falar sobre um procedimento cirúrgico que já ajudou muita gente a mudar de vida É a cirurgia bariátrica, que pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde Mas tem uma fila de espera só aqui no Piauí com milhares de pessoas No Brasil com milhões de pessoas Em Teresina, uma equipe do HGV está sendo preparada para ajudar a reduzir essa filha A gente vai conhecer agora os resultados benéficos na vida das pessoas que já fizeram essa opção Foi uma decisão difícil, mas a única alternativa para a jornalista Sana Moraes Há 5 anos, ela fez uma cirurgia bariátrica, perdeu 50 quilos Ela estava no limite Eu posso dizer que eu levei o meu corpo a um limite quase que insuportável Então, quando eu decidi fazer a gastroplastia, eu ainda não tinha noção de todos os problemas de saúde que eu tinha Mas eu acho que sim, eu realmente não suportava as dores que eu sentia O período de adaptação pós-cirurgia foi difícil Sana precisou mudar hábitos de vida O acompanhamento psicológico me ajudou muito Porque quando você decide fazer uma redução do estômago, você tem que entender que a sua vida vai mudar Que a sua relação com a comida vai mudar Que você não vai mais comer do mesmo jeito, na mesma quantidade Que você vai ter alguns percalços No Sistema Único de Saúde, a cirurgia de redução de estômago é feita para pacientes diagnosticados com obesidade mórbida Essa limitação tem um motivo Quem tem índice de massa corporal igual ou maior que 40 Corre o risco de ter doenças graves e por isso recebe prioridade As doenças mais comuns provocadas pelo excesso de peso são diabetes, hipertensão arterial, colesterol ou problemas ortopédicos Para fazer a cirurgia, é preciso ter mais de 16 anos E já ter tentado sem sucesso outras formas de emagrecimento Há uma longa fila de espera que pode variar de meses a até anos Sana fez a cirurgia de redução e conseguiu realizar o sonho de ser mãe Segundo o laudo da minha obstetra, que é a que me acompanhava Por conta da obesidade, o meu sistema reprodutor estava comprometido Então se eu não tivesse feito a redução, talvez hoje o Guilherme não existisse E assim, foi a maior realização que eu tive na vida A vida da Sana mudou completamente de muitas pessoas E muitas pessoas aqui no Piauí estão à espera de um procedimento como esse Para também mudar de vida Nós estamos recebendo aqui o médico gastroenterologista José Rodrigues Que já tem experiência na cirurgia bariátrica Doutor José Rodrigues, bom dia Bom dia A gente inclusive viu aí alguns critérios para que as pessoas se encaixem Nesse perfil de precisar de uma cirurgia Além do índice de massa corpórea, que é a relação também peso-altura Outros fatores, como inclusive a fertilidade, também entram agora como critério Antigamente era bem restrito a questão da indicação da cirurgia bariátrica Hoje esses padrões são muito mais bem definidos E agora no final de 2015 o Conselho Federal de Medicina ampliou Esse conjunto de doenças que podem ajudar a indicar a cirurgia bariátrica Além do índice de massa corporal Ou seja, o paciente para se operar, hoje ele precisa ter o INC acima de 35 E com várias doenças associadas que isso foi ampliado Além da hipertensão, do diabético, do aumento do colesterol, dos triglicerídeos Entrou a infestilidade feminina, a infestilidade masculina Muitas doenças cardiovasculares, muitas doenças pulmonares Ou seja, a incontinência urinária é feminina Então esse leque de doença hoje é muito maior e ampliou Então hoje é muito mais fácil esse tipo de indicação Para aqueles pacientes que antes não queriam indicação com o INC um pouco mais baixo Agora hoje, por exemplo, a sana, ela teve que pagar pela cirurgia dela E a gente sabe que tem uma fila muito grande, doutor Zé Rodrigues De pessoas esperando por um procedimento como esse Que precisam para ter a saúde melhorada Mas que não tem dinheiro para pagar Por isso o sistema único de saúde vai abrir essa possibilidade Algumas cirurgias já acontecem, em casos mais extremos Mas quantas pessoas aqui no Piauí, por exemplo, estão nessa fila? Fazendo um paralelo, se você imaginar Hoje nós temos em torno de 18% da população brasileira é obeso Ou seja, tem o INC acima de 30 Se você imaginar, se você estratificar um pouco mais, por exemplo Em torno de 4 a 5% hoje são obesos que são elegíveis para a cirurgia O que é que é o doente elegível? É aquele paciente que tem um índice de massa corpóreo acima de 35% E que tem doenças associadas Hoje nós temos, se você imaginar No Brasil nós temos em torno de 5 milhões de pessoas elegíveis para se operar Nós operamos no ano passado somando o sistema único de saúde E o sistema privado em torno apenas de 80 mil É muito, é muito pouco No Brasil inteiro No Brasil inteiro, é muito pouco, é em torno de 0,2% Então, aqui no Piauí nós temos em torno de 3,5 milhões a 4 milhões de habitantes ao todo E nós temos 2% apenas no Piauí Que necessitam hoje, nesse momento de cirurgia Ou seja, nesse momento nós teríamos no Piauí inteiro Em torno de 75 mil pessoas que já estão prontas Que necessitam se operar Que nesse momento precisariam do procedimento cirúrgico Se você estratificar um pouco mais, por exemplo Nós temos em torno de, na sociedade brasileira Em torno de 25% do nosso plano de saúde Então, desses 75 nós tiraríamos em torno de 75% Que necessitariam nesse momento do sistema único de saúde Agora o Hospital Getúlio Vargas, o senhor faz parte dessa equipe Está preparando para que esses procedimentos Essa cirurgia bariátrica seja feita através do SUS O que está faltando, doutor Andrins? Hoje está pronto Hoje o HGV está pronto Pronto, pronto, com toda estruturada para fazer a cirurgia bariátrica Tem a equipe pronta O sistema de enfermagem pronto O centro de cirurgia pronto Todo o material já foi comprado E aclara que a nossa diretora atual do Hospital Getúlio Vargas Junto com o governador Wellington Dias e o secretário de saúde Então, eles estão imbuídos Esse ano é prioridade número um do Hospital Getúlio Vargas Iniciar a cirurgia bariátrica E estamos programados já para esse mês Até o início de maio a gente está iniciando a primeira cirurgia bariátrica Mesmo qual foi a decisão do secretário juntamente com o governador E a diretora do Hospital Getúlio Vargas Mesmo não estando ainda credenciado Porque hoje a cirurgia bariátrica O tratamento dele é prioridade a nível de Brasil Como é prioridade o tratamento do Renal Conde Mesmo ainda não estando regularizado do Hospital Getúlio Vargas Nós vamos iniciar bancado pelo Estado Bancado pelo Hospital Getúlio Vargas Junto com a Secretaria de Saúde Bom, e aí é só você procurar essa clínica Esse ambulatório do Hospital Getúlio Vargas Para ter todas as informações de como entrar nessa fila Para ter direito a essa cirurgia A gente deseja que seja rápido Mais breve possível Pelo empenho que a gente já viu aqui Doutor Zé Rodrigues da equipe Será Muito obrigada pela entrevista Boa sorte lá na cirurgia Eu tenho certeza que muitos que a UIS Vão se beneficiar da entrada do Getúlio Vargas Desse tratamento Se Deus quiser É isso, nossa torcida também, doutor Zé Muito obrigada Obrigada